Sinto o teu perfume no ar Aquele amor tão bonito, mas belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor Macho tá ficado em você Machuca viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte É com você Tô com salto Viver distante de você A minha vida sem você O coração de todo mundo bate Vem! Aquele amor tão bonito, mas belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida, ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca sua indecisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Tô com saudade de você Tô com saudade de você Aqui comigo Tô com saudade de você Tô comigo Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Tô sozinho, tenho a alma magoada Vida triste, abandonada, tô tentando te esquecer Mas é difícil, pois alguém da casa ao lado Vive com o rádio ligado e isso faz lembrar Todas as canções Sonhos e paixões Só que teu amor E tento não lembrar Mas a casa ao lado do rádio vai insistir O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Tá faltando o quê? Tá faltando o quê? Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz-me maratou de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música Que você se minta bem, está na solidão Acho que é melhor te procurar Esmário Esmário no Santos Todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixões que a gente sempre quis viver Só que pelo amor eu já não tenho o que Me tento não lembrar Mas a casa ao lado do rádio vai existir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais Tá faltando o quê? Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz-me maratou de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música Que você se minta bem, está na solidão Acho que é melhor te procurar Que você se minta bem, está na solidão Galera Obrigado pelo caro de vocês E nessa canção vou me despedindo E agradecendo a todos Do fundo do meu coração Por essa energia de vocês Por esse carinho Por essa participação Foi um momento incrível pra mim Estou vivendo uma fase maravilhosa na minha vida Que não podia deixar de agradecer a vocês A Deus primeiramente A todos vocês Por consagrarem O artista Pablo A história do Pablo Deus abençoe a cada um de vocês Um beijo no coração Fiquem com Deus Obrigado Manaus Tchau Obrigado Vem, 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 vem Obrigado Obrigado Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer E o amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração do ver Faz a gente enlouquecer Eu só sei te amar Sinta a falta de você Quando some Eu sei que nunca mais te esqueço Mas basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Você vai ficar em mim Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer E o amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração do ver Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te chamando Te chamando Sei que nunca mais te esqueço Mas basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Pra te lembrar Pra te lembrar Pra te lembrar Desfazer das lembranças que o tempo Você vai ficar em mim Agora é bom Lá pra frente O que eu quero É ser mais feliz Seus quadros Nossas fotos Com o urso embalado Estou dando O que tiver no guarda-roupa Estou doando Separei o outro Só quero que o destino Sobre mim E não há arrependimento Da minha paz Sei que não vou mais sentir saudade De novo o sentimento invade Eu desapeguei Eu desapeguei Eu desapeguei Eu desapeguei Te dei carona E vi você partir Eu desapeguei Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona E vi você partir Partir Outro Fute Fute O desfazer das lembranças Que o tempo Me deu cicatriz Agora é pra lá pra frente O que eu quero É ser mais feliz Seus quadros Nossas fotos Com o urso Embalado Estou dando E o que tiver No guarda-roupa Estou doando Salta a voz Vem Separei umas peças Pro brechão Só quero que o destino Sobre mim Vem E não há arrependimento Sei que não vou mais sentir saudade Que eu não vou Vem Vem Eu desapeguei Eu desapeguei Eu desapeguei Eu desapeguei E vi você partir Pode ir Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei calor até a rodoviária E vi você partir Pode ir Pode ir Foi bonito Foi 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 verdadeiro Sei que fui capaz Fiz até demais E quis Vem Que o meu amor Me doei Me entreguei Fui fiel Eu te amei Te mostrei Te mostrei Que o meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Hoje eu acordei Me ver a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia meu bebê Te amo meu bebê Hoje eu acordei Hoje eu acordei Me ver a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia meu bebê Te amo meu bebê Esmário Esmário O sax Foi bonito Foi 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 Verdadeiro Sei que fui capaz Fiz até demais Te quis Do seu jeito Te mostrei Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Te amei Te mostrei Que meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Hoje eu acordei Me ver a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia meu bebê Te amo meu bebê Hoje eu acordei Me ver a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Saudade de você Bom dia meu bebê Te amo meu bebê Oh meu bebê Vem pra cá Quem gostou fez o quê? Que gostou fez o quê? Que gostou fez o quê? Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no teu cabelo lindo Fiquei feliz Mas uma vez me deu o seu contato Escrito num guardanapo A alegria me tomou Não parei mais de dançar Foi quando eu percebi Que o suar foi contra mim O único contato Lembranças que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás Eu me encontrei Saí sem pagar a conta E na sua vez O destino nos apronta Fiquei feliz Fiquei feliz A alegria A alegria me tomou A alegria me tomou Não parei mais de dançar E você foi embora Foi quando eu percebi E o suar foi contra mim E o suar foi contra mim Rasgou O único E a sua vez O destino nos apronta Que seja um breve Venda-mão Que o amor Venda-mão Venda-mão É por você É por você É por você É por você Rasgou O único Lembranças Me desesperei Fui atrás Eu me encontrei Saí Sem pagar a conta E na sua vez O destino nos apronta E na sua vez E na sua vez O destino nos apronta Bem debaixo aí do seu nariz De um ser infiel Você deu casamento, amor No ar de mel Bem debaixo aí do seu nariz Eu vi seus dias tão infeliz Infeliz Existe traição que a gente não consegue superar Uma ação de doer Outra ação de matar E essa traição só chega pra nos machucar E quem já foi traído Jogue essa mão pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber Num pazinho da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E quem já foi traído Jogue essa mão pra cima E quem já foi traído E quem já foi traído Vamos ali beber Num pazinho da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Existe traição que a gente não consegue superar Uma ação de doer Uma ação de doer Outra ação de matar E essa traição só chega pra nos machucar E quem já foi traído Jogue essa mão pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber Num pazinho da esquina Um dia você vai encontrar Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E quem já foi traído Jogue essa mão pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber Num pazinho da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai E o meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai A Cássio Cedês Mais uma vez Ele te feriu É a última vez Ele vai pôr a mão em você Te machucar Fazer sangrar Te humilhar Fazer chorar Seu coração Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Estou aqui Sou seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Eu vou te defender Eu vou te abençoe Uma noite de lua cheia, quase imprescindível Na serueta do seu corpo eu vejo invisível O vento traz os seus cabelos, um cheiro suave E eu te juro, amor eterno, nesse instante Que mágica tem os seus beijos que me enlouquecem Seja jeito de fazer amor que é sempre tão suave Você já sabe como eu gosto tudo o que preciso E eu não seria o mesmo se eu não te encontrasse É por amor que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor que os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante Você me faz sorrir do mundo e das dificuldades É o meu porto mais seguro em minhas tempestades E quando de loucura e medo eu fico sem saída Você me acalma e ilumina a minha vida É por amor que os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante Quando o amor chega assim de repente Quando o amor toma conta da gente Quando o amor é verdade Quando o amor é fatal Quando o amor dorme e acorda contigo Quando é seu companheiro e amigo É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante E os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante É por amor É por amor Tente descrever como eu te vejo Tô olhando blocos de notas tem horas E se eu te contar sei que não acredita Não consegui até agora Queria até saber fazer o prato mais gostoso desse mundo Só pra te provar o quanto gosto do seu beijo é um absurdo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Sabe o 2-1-2, Paco Rabanne, aqueles tipos de perfumes caros Não chegar perto desse teu corpo suado Coitado Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Daqui a 12 bilhões de anos quando você renascer Tente descrever como eu te vejo Tente descrever como eu te vejo Tô olhando blocos de notas tem horas E se eu te contar sei que não acredita Não consegui até agora Queria até saber fazer o prato mais gostoso desse mundo Só pra te provar o quanto gosto do seu beijo é um absurdo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Sabe o 2-1-2, Paco Rabanne, aqueles tipos de perfumes caros Não chegar perto desse teu corpo suado Coitado Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só vai acontecer Só aqui 12 bilhões de anos quando você renascer Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só aqui 12 bilhões de anos quando você renascer Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto Tem para que Te faz um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faz um favor Te faz um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Que pena só eu senti amor Fui mais um amor Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Só eu senti amor Que desculpa eu dou agora Pra justificar mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu falo agora Pra falar verdade Eu não sei Eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano Devolva Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu Perdão Que desculpa eu dou agora Pra justificar E não querer Eu quero ser capaz Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem 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 Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão Vem O coração acelerou na hora Comprei a roupa da cor que ela gosta Passei o perfume que ela amolece Essa noite merece E em cima da hora Desmarcou Brigou E ainda terminou Pensei vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo Ela marcou com quem E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Em cima da hora Desmarcou Brigou E ainda terminou Pensei vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo Ela marcou com quem E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Comigo só rolou depois de um mês Comigo só rolou depois de um mês Eita coração aí Eita coração aí Eu tô de medo Me persegue um castigo Nada mais faz sentido Um caminho perdido Estou desiludido Estou desiludido E tão arrependido Não por falta de aviso Te tirei do meu mundo Hoje a cada segundo Penso em você Tendo esquecer Tô com medo de tudo Você me dizia Você me dizia Cuidada Mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço Tomar outro rumo Outra direção Me pego brigando Comigo por erros Que eu sempre quis escutar Dói tanto Tanto Só me interessa Se namoro Tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor Que vale a alma Que magoa Que magoa Só me interessa Se namoro Tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor Que vale a alma Que magoa Que magoa Você me dizia Cuidada Mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço Tomar outro rumo Outra direção Me pego brigando Comigo por erros Que eu sempre quis escutar Dói tanto Tanto Só me interessa Se namoro Tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor Que vale a alma Que magoa Que magoa Só me interessa Se namoro Tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor Que vale a alma Que magoa Que magoa Foi com a dor Que eu aprendi A dar valor Que magoa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor Que vale a alma Que magoa Que magoa Dói tanto Quanto tempo faz Da última vez O motel Afrodite Perdeu Um Casal Freguês Suíte 22 Se eu não me engano 23 Perdoa E te depois Do café Amor Mais uma vez E da saudade Daquela Hidro Borbulhando E você Me chamando Pra gente Se amar Da saudade Do gosto Do beijo Daquele lugar E volta e meia Eu volto Lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro E abro o vinho E a roupa de cama Pode até mudar Mas juro que seu cheiro Ainda tá lá E volta e meia Eu volto Lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro Eu abro o vinho Mas hoje a moça Da cabine Que é dourada Gente Com dó de mim Falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente E da saudade Daquela Hidro Borbulhando E você Me chamando Pra gente Se amar Da saudade Do gosto Do beijo Daquele lugar E volta e meia Eu volto Lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro Eu abro o vinho E a roupa de cama Pode até mudar Mas juro que seu cheiro Ainda tá lá E volta e meia Eu volto Lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro Eu abro o vinho Mas hoje a moça Da cabine Que é dourada Gente Com dó de mim Falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente Mas hoje a moça Da cabine Que é dourada Gente Com dó de mim Falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente Ele saiu No carro da frente Se tiver que ser assim É que pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Já que demorei Pra terminar Dói Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil Ter que enxergar Que tudo isso Foi ilusão Foi ilusão Todo esse tempo Todo esse tempo Eu perdi em vão É difícil Ter que aceitar Meu coração Ele não deixa não Se faz de povo Não tem jeito não Só a vida Pode explicar Que talvez a gente Se encontrou Na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente Não consegue dizer nada Além do que Adeus Talvez a gente Se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente Não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor o final Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim Melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Tudo esse tempo eu perdi em vão É difícil Ter que aceitar Meu coração Ele não deixa não Se faz de povo Não tem jeito não Só a vida Só a vida Pode explicar Que talvez a gente Se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente Não consegue dizer nada Além do que Adeus Talvez a gente Se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente Não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim Se via com o coração fechado Vendo na tristeza do passado Andando no caminho Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída Coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei Não resisti Quando menos esperava O seu perfume Estava aqui Espalhados pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo Para encontrar Alguém que chegasse Pra me libertar Me entreguei de novo A mais quem diria Meu amor Esse sentimento Do meu coração Veio pra acabar De vez com a solidão Outra vez Sentindo essa alegria Meu amor Levei tanto tempo Pra te encontrar Alguém que chegasse Pra me libertar Me entreguei de novo Mais a quem diria Meu amor Esse sentimento Do meu coração Veio pra acabar De vez com a solidão Outra vez Sentindo essa alegria É o amor De repente Eu me entreguei Não lutei Não resisti Quando menos esperava O seu perfume Estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando Me chamando Pra deitar E morrendo De saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Meu amor Levei tanto tempo Pra te encontrar Alguém que chegasse Pra me libertar Me entreguei de novo A mais quem diria Meu amor Meu amor Esse sentimento Meu amor Do meu coração Veio pra acabar De vez com a solidão Outra vez Sentindo essa alegria Meu amor Meu amor Meu amor Levei tanto tempo Pra te encontrar Alguém que chegasse Pra me libertar Me entreguei de novo A mais quem diria Meu amor Esse sentimento Esse sentimento Do meu coração Veio pra acabar De vez com a solidão Outra vez Sentindo essa alegria É o amor Através desse Venho comunicar Que quem o chamava de amor Semana passada Veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem Fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público Manifesta minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifesta minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Através desse Venho comunicar Que quem me chamava de amor Semana passada Veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem Fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público Manifesta minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifesta minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifesta minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Ela tem vinte aninhos Cedo desiludiu Que trabalha na esquina Da minha rua De top e shortinho Ela vem de carinho Pra uns caras Que ela nunca nem viu Tudo por causa de um mala Se envergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho O passado O povo importa Oh, oh, oh Que banhe as vinte Eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você Da rua Oh, oh Tiffany Você foi mulherão Da sorrelinha Porra nenhuma Oh, oh Tiffany As vinte eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você Da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão Da sorrelinha Porra nenhuma Eu vou tirar você Eu vou tirar você Oh, oh Tiffany Oh, oh Tiffany As vinte eu passo aí Eu vou tirar você Da rua Oh, oh Tiffany Você foi mulherão Da sorrelinha Porra nenhuma Oh, Tiffany As vinte eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você Porra nenhuma Oh, oh Tiffany Você foi mulherão Da sorrelinha Porra nenhuma Ah Ah Se inscreva no canal Se inscreva no canal Um brinde a esse amor Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor Na relação, sim, sim Cê vai viver sorrindo Assim, tim, tim Um brinde a esse amor Da gente, que a gente sente Que vai dar pé Que se não der A gente tenta diferente Só ficar sabendo a gente Te levar a treva pro dente Queimarão, hein? A gente tenta diferente Só ficar sabendo a gente Te levar a treva pro dente Queimarão, hein? Sei que sou um pouco complicado Sim, eu sei, é Sei que você me quer do seu lado Mas só de te olhar eu sei Você tá com medo, né? Medo de ser feliz, é Mas ser feliz é lei Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor Na relação, sim, sim Cê vai viver sorrindo assim Um brinde a esse amor Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor Na relação, sim, sim Cê vai viver sorrindo assim Um brinde a esse amor da gente Que a gente sente Que vai dar pé E se não der A gente tenta diferente Só ficar sabendo a gente Te levar a treva pro dente Queimarão, hein? A gente tenta diferente Só ficar sabendo a gente Te levar a treva pro dente Queimarão, hein? A gente tenta diferente E a gente sente Que vai dar pé E se não der A gente tenta diferente Só ficar sabendo a gente Te levar a treva pro dente Queimarão, hein? A gente tenta diferente Só ficar sabendo a gente Te levar a treva pro dente Que moral, hein? Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo o pablito Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela A minha proteção de tela Tome cana na minha goela Vou pede de ligar Mas sou bloqueado De tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar Embriagado Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo o pablito Quando bate a saudade Eu vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado De tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na despensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E choro na despensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Eu perco ela e ela Tô mal, tô tão mal depois que a nasce foi Cidade ao me deu fama de voz Comprei gás enxovado, bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal, não levanto nem pra tomar manho O trabalho eu acabei largando Os boletos existem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá, vem, vem Se eu E nem que eu venda tudo Se eu virar uma guasa Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu virar gracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar uma guasa Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se isso não matar Saudade mata Sucesso do Irmão Tchê Rir Estourada no Brasil inteiro essa música Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando Os boletos existem em ter O trabalho eu acabei largando Eu vou fumar Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar uma guasa Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se isso não matar Saudade mata Que gostou foi de fazer barulho Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Eu tô feliz porque eu tô feliz Era pra você ter avisado, que não queria mais, tava tudo acabado, ponto final e tudo bem, ninguém machucará ninguém. Mas seu corpo quis correr o risco, e foi se aventurar, mergulhou no perigo, deixando um coração partido, planos e sonhos destruídos. E se não dá pra aceitar, não se pode brincar de amar, pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra, pode chamar propaganda marcada e pra toda a sua roupa, com água e sabão pra tentar esconder sua culpa, se pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja. Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra, pode chamar propaganda marcada e pra toda a sua roupa, com água e sabão pra tentar esconder sua culpa, se pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja, ela tá suja. Era pra você ter avisado, que não queria mais, tava tudo acabado, ponto final e tudo bem, ninguém machucará ninguém. Mas seu corpo quis correr o risco, e foi se aventurar, mergulhou no perigo, deixando um coração partido, planos e sonhos destruídos. E se não dá pra aceitar, não se pode brincar de amar, pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra, pode chamar propaganda marcada e pra toda a sua roupa, com água e sabão pra tentar esconder sua culpa, se pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja. Pode tentar esfregar, pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra, pode chamar propaganda marcada e pra toda a sua roupa, com água e sabão pra tentar esconder sua culpa, se pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja, ela tá suja. E aí